Muita gente sente dificuldade de criar carrosséis porque eles demoram demais ou porque não vale a pena, porque você cria o carrossel e ele acaba não engajando, mas a verdade é que existe um jeito mais inteligente de você criar carrosséis, o que eu chamo inclusive de super carrosséis, que te permite criar mais rápido e engajar as pessoas, o seu público, ao mesmo tempo. São oito elementos que compõem esse super carrossel e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Quais são esses super elementos e exemplos concretos de como eu apliquei cada um deles em diferentes carrosséis que eu já fiz no Instagram. Então vamos para o primeiro elemento. O primeiro elemento é a promessa. O que você vai oferecer ao público? Isso é fundamental, é a primeira coisa. Então quando você está projetando um carrossel, é importante que você tenha em mente o que está sendo oferecido ali, seja implicitamente ou explicitamente. Aqui como exemplo, eu trago esse carrossel chamado 5 passos para criar conteúdo todo dia sem burnout. O hábito diário de criação pode mudar sua vida, mas não ignore o último passo de jeito nenhum. Então o que eu estou prometendo aqui? Eu estou prometendo 5 passos. Esse é um tipo de promessa explícita, certo? A pessoa que lê, ela consegue entender exatamente o que ela vai receber se ela deslizar no carrossel. Existem outros tipos de promessas implícitas, como eu disse, que fica mais subentendido o que está sendo dito. O importante, mais simples de todos, 5 passos para criar conteúdo todo dia sem burnout. Então explicitamente eu estou falando, olha, aqui você vai ter os passos sem que você tenha esse burnout, essa estafa mental de produção. E eu ainda tempero um pouco mais a minha promessa, falando sobre um hábito diário de criação e o aviso para a pessoa não ignorar o último passo de jeito nenhum. Também despertando a curiosidade. Muito bem, vamos para o segundo, o Scroll Stopper. Opa, parando esse vídeo aqui para dar um aviso muito rápido. Nos próximos dias, 29, 30 e 31 de outubro, vai rolar uma promoção especial com um mega desconto para se tornar usuário da minha ferramenta Post Sucesso. O Post Sucesso é uma ferramenta de inteligência artificial que cria carrosséis mais rápido. Em questão de minutos, você pode ter o seu primeiro carrossel e fazer um carrossel atrás do outro, mantendo todo o seu calendário editorial pronto. O Post Sucesso é uma inteligência artificial treinada por mim e pelo meu sócio Mauro Favoreto. E nós utilizamos inúmeras técnicas de Copywriting, inclusive essas que você está vendo neste vídeo. Então, se você não quer se dar ao trabalho de aprender como aplicar tudo isso daqui que eu estou te falando, você pode aproveitar essa promoção especial do Post Sucesso, entrar, se inscrever e começar a criar carrosséis muito mais rápido sem ter que considerar todos esses elementos de cópia. Certo? Aproveite, toque no link na descrição e nos vemos lá dentro do grupo do Post Sucesso. Muito bem, vamos para o segundo, o Scroll Stopper. O que estará na capa para chamar a atenção do público? Então, o Scroll Stopper funciona para que você, num instante, numa fração de segundo, chame a atenção da pessoa que está navegando no feed, seus seguidores, ou então, fisgar a pessoa que está navegando na aba Explorar e, por acaso, viu o seu conteúdo lá. Então, o Scroll Stopper é uma combinação de texto, certo? Da cópia, da promessa que você está oferecendo, e também da imagem, certo? A imagem que você coloca, a foto, a composição total da capa do seu carrossel, é um elemento fundamental para parar, fazer a pessoa parar de dar o Scroll e prestar atenção na sua mensagem. Então, esse é um elemento primordial. E aqui, como exemplo, temos esse carrossel aqui. Sete leis psicológicas que quem trabalha com marketing deveria conhecer. Por que eu trago esse exemplo? Primeiro, a imagem, a foto. Então, eu busquei encontrar uma foto que, de alguma forma, simbolizasse a psicologia. Esse lado, e a psicologia, como você vai concordar comigo, ela é algo bastante abstrato, né? Como que... qual é a imagem que representa a psicologia? Então, a gente pode trabalhar com símbolos, a gente pode trabalhar com uma série de coisas. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que eu busquei entender, eu busquei, na verdade, uma fotografia que, de algum modo, pudesse se relacionar com o tema, leis psicológicas, e que, ao mesmo tempo, chamasse a atenção, certo? E eu encontrei essa foto, dessa borboleta, né, na frente de um dos olhos desse rapaz aqui. Então, eu falei, caramba, faz sentido. Por quê? Porque, aqui, na minha opinião, eu estou brincando com essa abstração da psicologia, eu estou brincando com as leis psicológicas propriamente, que é o que depois eu discorro ao longo do carrossel, e, principalmente, eu chamo a atenção, não é normal a gente ver uma borboleta pousada no rosto de uma pessoa, assim. Então, naturalmente, isso chama a atenção. E, como você pode ver o resultado aqui, esse carrossel teve 11 mil curtidas. Ele viralizou. Foi um absurdo. Então, sete leis psicológicas que quem trabalha com marketing deveria conhecer. Então, na parte de texto, o que vale aqui como scroll stopper? Pô, quem trabalha com marketing? Então, aqui, eu estou chamando, praticamente, o meu público-alvo pelo nome. Melhor do que esse título aqui, seria só se eu colocasse o nome da pessoa. João, Pedro, Marcos, Tiago, etc. Só que não dá, certo? Estou fazendo para todo mundo. Então, eu coloco aqui quem trabalha com marketing. Então, é uma forma de trabalhar o scroll stopper. Muito bem, vamos avançando. O próximo é o gancho. O que será revelado entre o segundo e o terceiro slide para manter o público até o final. Então, além da promessa, a promessa é uma forma de gancho. Dá para dizer assim. Mas, nesse modelo que eu criei, eu gosto de enfatizar o gancho ali no segundo ou terceiro slide. Por quê? Porque a pessoa pode abandonar o seu carrossel. Vamos dizer que você fez uma promessa muito boa. A pessoa deslizou para o segundo slide, para a segunda imagem. Se você ali não reforçar a promessa de algum modo, ou não buscar instigar ainda mais o interesse, a curiosidade da pessoa, pode ser que ela abandone. E também a gente sabe que os carrosséis, alguns carrosséis, para algumas pessoas, são exibidos mais de uma vez. Ou seja, eu publiquei um carrossel e você me segue. Você viu a capa desse carrossel, certo? A primeira imagem. Costuma acontecer de você, que não percorreu esse meu carrossel, você veja esse carrossel de novo, só que a partir da segunda imagem, para ver se aquilo ali te chama atenção. Então, é muito interessante você, de algum modo, trabalhar ali no segundo, no terceiro slide, para fisgar o público de uma segunda forma, vamos dizer. E aí, como exemplo, eu tenho esse daqui, esse carrossel que eu fiz, o que aprendi após três horas analisando a cópia da Apple. Então, aqui tem a promessa, tem a capa e tudo mais. Eu uso os elementos da Apple aqui, para chamar atenção, Steve Jobs e tudo mais. E aí, vem para a segunda imagem. E na segunda imagem, eu digo, copy com design, deslize até o fim, para ver as sete lições que encontrei no site da Apple. E aí, eu já faço um pedido também, uma dica para você, né? Que eu já posso fazer uma CTA logo no começo. Salve este post para não perder. Então, aqui eu estou sugerindo que eu aprendi coisas, após três horas de análise, estudando a cópia da Apple, que foi o que aconteceu. Então, eu destaco o meu esforço, eu destaco que a pessoa vai receber mastigadinho esse conteúdo. E então, eu avanço. E aí, aqui eu abordo a mesma promessa, nesse caso, nesse tipo de gancho. Eu abordo a mesma promessa de, olha, eu vou te falar o que eu aprendi após passar muito tempo estudando o site da Apple. Só que eu falo sobre sete lições que eu encontrei no site da Apple, ali, estudando o cópia com design. A promessa é a mesma, certo? E eu só embalei ela de outra forma e apresentei ela de uma outra forma para instigar ainda mais a curiosidade e o desejo da pessoa. Então, isso daqui, na minha opinião, é muito importante para você ter uma alta retenção do carrossel, certo? Então, indo aqui para o nosso quarto elemento, eu trago o opening line. Qual será a primeira frase da legenda para prender a atenção e incentivar a leitura? Isso daqui também é muito negligenciado pela maioria dos criadores de conteúdo e eu acho que é um desperdício. Essa é a verdade. Eu acho que a maioria das pessoas ignora a legenda quando deveria dar um trato melhor para ela. Então, o que eu quero dizer? Por que isso? Porque, veja, o Instagram, ele ganha dinheiro quanto mais tempo as pessoas passam na plataforma, certo? Quanto mais tempo os usuários do Instagram ficam ali, mais dinheiro ele faz porque é mais exibição de anúncios. Esse é o modelo de negócio do Instagram dito de uma forma bastante simples. E como que nós, criadores de conteúdo, podemos aproveitar essa circunstância ou ser beneficiado de alguma forma jogando o jogo do próprio Instagram? Ou seja, ajudando o Instagram a fazer mais dinheiro. É criando conteúdos que retém as pessoas. Porque, veja, se eu faço um carrossel e esse carrossel, ele, em média, as pessoas passam, em média, sei lá, dois minutos nesse carrossel, isso pode ser um sinal positivo para o algoritmo do Instagram de que, caramba, esse carrossel do Will é muito bom, é legal, vale a pena mostrar para mais pessoas. Então, eu começo a ter um alcance orgânico maior porque o algoritmo está entendendo que as pessoas gostam do conteúdo e vale a pena mostrar para mais pessoas porque essas pessoas vão passar mais tempo na plataforma e, consequentemente, o algoritmo, o Instagram, o Mark Zuckerberg vai fazer mais dinheiro. Percebe? Esse é o princípio por trás. Essa é a lógica por trás. E aonde entra a questão da legenda? Se eu capricho na legenda, é um jeito de maximizar o tempo que as pessoas passam com essa postagem. Porque isso tudo é calculado. Pode acreditar, pode ter certeza. O algoritmo, ele tem lá, a conta maluca, tem todos os critérios para acompanhar quanto tempo cada pessoa está passando em cada conteúdo. Então, beleza, a pessoa consumiu todos os slides do carrossel. Veio para a legenda. Na legenda, se ele passa mais tempo ali, ele está aumentando o tempo total. Então, qual é o ponto importante aqui que eu quero chamar a atenção? É a primeira frase da legenda. Ela deve fisgar a leitura, deve fisgar o interesse e o desejo das pessoas. Como exemplo, eu trago esse carrossel aqui com o título 7 dicas idiotas que fodem sua vida no Instagram. A dica 6 impede muita gente de ultrapassar a barreira dos 10 mil seguidores. Então, veja. Aqui eu estou brincando também, mais uma vez, com curiosidade. Estou sugerindo que a pessoa continue lendo, etc, etc. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? O que ninguém ensina? Dois pontos. Essa é a primeira frase da minha legenda. Então, é que aqui a gente está vendo no desktop. A maioria das pessoas, elas vêm no mobile, no aplicativo do celular. Então, a legenda vai ser encurtada. Ela vai ser exibida só um trechinho da legenda. Só a primeira frase, geralmente. Os poucos caracteres. Então, o que eu quero? Eu quero que a pessoa leia a primeira frase e clique em ler mais, em mais, para ver a legenda completa. Certo? Então, aqui está um tipo, um texto simples que encaixa com a minha proposta. Porque, veja. O que ninguém ensina, ele é meio batido. Eu concordo que é meio batido. Caso você esteja pensando nisso, eu concordo com você. Ele é meio batido. É meio clichêzão. Ah, o segredo por trás. Não sei o quê. Só que, na minha opinião, é coerente. É coeso. Tem uma pertinência, como a minha amiga Dani Ferreira gosta de falar. Tem pertinência de eu usar isso daqui. Por quê? Porque eu estou propondo sete dicas idiotas que folhem sua vida no Instagram. Então, está subentendido nessa promessa que eu vou falar sobre coisas que as pessoas seguem, que elas aplicam no dia a dia, mas que não funcionam. Pelo contrário, só faz as coisas derem errado. Então, está subentendido que essas dicas, ela é propagada pelos criadores de conteúdo no geral, que falam sobre o Instagram, só que está ensinando tudo errado. Então, na minha opinião, é coerente aqui, é coeso, tem pertinência eu usar esse tipo de frase. Muito bem, vamos avançar para o nosso quinto elemento. O nosso quinto elemento é o flow. As suas ideias têm um ritmo natural, os slides estão conectados de forma fluida. Então, assim, existem inúmeras formas de fazer carrossel. Você pode fazer carrossel cheio de texto, puro textão, aquele bloco de texto gigante em cada imagem e vai ali desenvolvendo o seu texto. Funciona também, dá para fazer funcionar. Só que eu acredito que os carrosséis, os melhores carrosséis, eles têm um equilíbrio maior e não têm tanto texto o tempo todo. Eu acho mais importante manter um flow, uma leitura fácil, agradável, de ponta a ponta, no geral, assim, na maioria dos carrosséis, para que você consiga fazer a pessoa chegar até o fim, certo? Eu acho que é importante fazer ela chegar até o fim do carrossel. Acho que isso são sinais positivos para o algoritmo. Então, o flow. As suas ideias têm um ritmo natural, os slides estão conectados de forma fluida. Aí, como exemplo, eu tenho esse carrossel aqui que foi muito bem também no orgânico, viralizou. Era, inclusive, um carrossel com CTA que levava para um produto, uma máquina de seguidores engajados que eu vendia. Então, note o seguinte, eu falo, dá pena ver um bom perfil perdendo seguidores. Aqui, a gente pode até ver um exemplo de promessa implícita. E aí, a gente começa. A foto é profissional, a bio é perfeita, o feed é útil, mas todo dia centenas de pessoas deixam de seguir. Por quê? Então, veja, como nessas primeiras imagens, aqui, nas primeiras uma, duas, três, quatro, cinco, até a quinta imagem, as quatro primeiras imagens com toda certeza, elas têm um ritmo muito rápido. Eu meto o cara direto já para o meio do carrossel. Eu faço ele deslizar. E eu faço ele deslizar com uma cópia bem afiada, bem curta, bem direta, que nem sempre você precisa usar cópia assim para criar flow, só um exemplo. Mas eu também, na minha opinião, uso o flow com a imagem. Eu tive a felicidade de encontrar uma sessão de fotos dessa mesma moça, não é inteligência artificial aqui. Na época, eu nem usava inteligência artificial para fazer as imagens. Eu tive a felicidade de achar uma sessão de fotos da mesma modelo, então manteve uma coerência visual de identidade durante todo o carrossel. Então, eu coloco esse esquema de imagem infinita aqui, onde une uma imagem com a outra. Eu faço aqui no deslizar, causa esse efeito bacana. Então, isso tudo dá ritmo, dá fluidez para o carrossel. É gostoso de ir deslizando, é mais fácil, é mais agradável. Então, isso é muito importante para reter o leitor do seu carrossel. Depois, efeito UAU. qual é a grande entrega de valor? Tem uma frase impactante para o oitavo ou o nono slide? Então, o efeito UAU, ele tem tudo a ver com a promessa, porque na promessa eu estou prometendo oferecer algo, e o efeito UAU, naturalmente, ele não, na minha opinião, ele não só deve entregar, como ele deve, muitas vezes, superar a expectativa do usuário ali, da pessoa que está vendo o carrossel. Então, aqui também, é algo fundamental, assim, é um negócio para deixar aquela peça de conteúdo inesquecível. e eu acho que é legal reservar essa frase impactante, essa grande entrega de valor, para o oitavo ou o nono slide. Então, você já está no final, você conduz o cara até lá, e aí, no oitavo, no nono slide, você cria uma frase de efeito, cria uma frase de impacto, gera um valor ali, muitas vezes, maior do que foi prometido, para que aquela mensagem fique na cabeça da pessoa, ou praticamente force ela a engajar, ela fala, caramba, estou sentindo alguma coisa, eu preciso me envolver com esse conteúdo. E aí, como exemplo, como exemplo, eu trago esse carrossel aqui, o único jeito de ganhar seguidores todo santo dia. Então, eu vou desenrolando, veja, a copy, bem sutil, bem pouco texto, e aí, até que chega nesse slide aqui, que é o oitavo slide, eu faço a pergunta retórica, o que é mais barato? Passar horas comentando em posts, forçando amizade com o influenciador, para ser compartilhado, e outras táticas, supostamente gratuitas, ou pagar 10 reais por dia para o algoritmo mostrar seu melhor conteúdo para mil potenciais clientes? Essa é a tese. Então, na minha opinião, esse daqui gera um efeitual, porque eu estou gerando uma reflexão nesse exemplo, existem outras formas de fazer esse efeitual, como eu ia dizendo, mas nesse caso, eu gosto de um, para mim é um bom exemplo de efeitual, porque eu faço a pessoa pensar, eu faço ela refletir, então, eu questiono as táticas supostamente gratuitas, por quê? Porque as táticas supostamente gratuitas, elas podem não gastar dinheiro, mas elas gastam o nosso bem mais valioso, que é o tempo, então, se você tem que passar horas comentando em post, o que eu falo aqui, forçando amizade com o influenciador para ganhar menção, compartilhamento, isso tudo custa muito dinheiro, em formato de tempo, então, aí a reflexão que eu puxo é, não é melhor pagar 10 reais por dia para o algoritmo mostrar o seu melhor conteúdo para mil potenciais clientes? Então, essa é o exemplo aqui do nosso efeitual, nosso sexto, sexto elemento, se você está gostando do vídeo até aqui, se você está me acompanhando, deixa o comentário, curte, me ajuda, aqui, eu preciso desses sinais de engajamento para entender que está valendo a pena, para entender que faz sentido eu criar mais vídeos e também para me ajudar a crescer o canal, então, se você está acompanhando, cara, aproveita, vai lá, dá o like, deixa o comentário, vai me ajudar bastante, beleza? Ah, também inscreve-se no canal, se você não sabe, aquela coisa toda, porra, me acompanha aí, vai, me ajuda aí. Então, vamos para o fechamento. Fechamento é o sétimo elemento que a gente tem aqui para a anatomia do super carrossel. O fechamento, ele pergunta o seguinte, o seu carrossel deixa o público com vontade de ver mais? Então, de alguma forma, ele é muito similar com o efeitual, mas eu sinto assim, que você tem que deixar um gostinho para a pessoa querer entrar no seu perfil, para ela visitar o perfil e pensar, caramba, tem mais conteúdos como esse? Então, over delivery, fechamento é um quê de over delivery, tem um quê do uso da frase impactante, que faz a pessoa refletir e coisa e tal. Ele, principalmente, deve ser considerado para você não terminar o carrossel de uma forma muito brusca, sugerir para a pessoa que tem mais conteúdos bons no seu perfil. Qual é o exemplo que a gente tem? Aqui a gente tem o seguinte carrossel, aqui está o que ninguém fala sobre criar conteúdo. Muito bem, e eu vou desenvolvendo, vou desenvolvendo, vou desenvolvendo, vou desenvolvendo até chegar no penúltimo slide, aqui no nono slide, onde eu falo, Pablo, 147.800 peças de arte para que apenas 20 delas o tornasse Picasso. Então, eu brinco aqui com essa frase, que faz todo sentido dentro da construção do carrossel, da história do volume, porque basicamente esse carrossel, ele diz que a única forma de você produzir conteúdo de qualidade é através da quantidade, ou seja, você deve se concentrar em produzir um volume obsceno de conteúdo para que, então, finalmente, você consiga criar uma peça de qualidade. E aí, eu concluo esse raciocínio com essa frase, a questão do Pablo Picasso, que ele ajuda a ilustrar toda essa conversa no carrossel, falando, o Pablo, ou seja, Pablo, eu brinco aqui com a ideia de que é um nome comum, qualquer um poderia chamar Pablo, Pablo criou 147.800 peças de arte para que apenas 20 delas o tornasse Picasso, ou seja, o nome pelo qual ele é conhecido, mundialmente conhecido. Então, eu digo, as peças de qualidade, as 20 peças de qualidade que o Pfizer Picasso veio através do Pablo, que criou insistentemente por um longo período de tempo, 147, quase 150 mil peças de arte. Certo? Então, aqui, eu considero esse um bom fechamento, um bom ápice. É claro que isso é um pouco subjetivo, é difícil a gente falar o que é um bom fechamento. Eu acho que é importante pensar nisso e considerar nisso. Aqui, eu vejo que eu fechei bem. Aqui, eu vejo que tem um gostinho de quero mais. Porque, cara, essa frase, primeiro, não é fácil de fazer uma frase dessa, nem sempre você vai conseguir uma frase assim. Na minha opinião, modéstia à parte, eu acho que é uma frase bem boa. Então, amarra tudo. Mas, não é fácil? Então, o ponto é, pense nesse fechamento. Termine esse fechamento com um negócio, caramba, eu queria ver mais conteúdos. Eu quero saber mais disso aqui. Que legal que ele me apresentou essa ideia. Certo? Muito bem. Para a gente fechar, CTA. Importantíssimo. O que você quer que o público faça depois de consumir o conteúdo? Isso aqui é muito importante. E é até um elemento, vamos dizer assim, básico, trivial. Todo mundo sabe disso. O que a maioria das pessoas ou boa parte das pessoas ignora ou erra é colocar muitas CTAs no final do carrossel. Fala para a pessoa curtir, comentar, não sei o que, pá, pá, pá. Faz isso, faz aquilo. O usuário, ele tem muitos pedidos. Tem muitas solicitações para seguir o que está escrito no carrossel, o que o criador do conteúdo fez. E isso a gente sabe, assim, por estudos e tal, de experiência do usuário e coisa do tipo, que isso mais confunde do que ajuda, né? Isso diminui as conversões. Então, o ideal é que você separe apenas um pedido para o final e faça de uma forma muito específica, muito direta. Você pode pedir, como eu acabei de pedir para você aqui no vídeo, fazer pedidos de engajamento, de, ah, curte aí, comenta, salva, ao longo do carrossel. Aí vai um pouco mais de desenvoltura, de manha, de macete, mas dá para fazer. Eu até mostrei uns exemplos lá, acho que no segundo ou terceiro exemplo eu mostrei como é que se faz. O ponto é, o último, CTA, direto, e reto. E aí, eu posso mostrar para você aqui, nesse daqui, como eu criei um carrossel que alcançou aqui 675 mil pessoas sem anúncios. Como que eu fiz isso? Aí eu conto aqui, eu vou falando, eu detalho o case para chegar no último slide e eu faço a seguinte pergunta. Você gosta de análises como essa? Então curta este post. Se este post chegar em 2.999 curtidas, eu criarei uma nova análise na próxima semana. Esse daqui não deu certo, como você pode ver, teve 650 curtidas, ele não foi bem. E eu acho um puta conteúdo, eu acho que é muito legal assim, ajuda demais aqui. Só que ele não viralizou, não foi bem, sei lá, a galera não engajou, de repente, sei lá, o alcance foi limitado, não sei o que aconteceu aqui de novo. Mas outras vezes eu já fiz isso daqui e deu muito certo. Ou seja, as pessoas chegaram até o final, elas gostavam do conteúdo e curtiam, especialmente por esse incentivo que eu coloquei aqui. Veja, a minha CTA foi curta esse post. Só que além da CTA, o que eu quero chamar sua atenção aqui, é essa certa gamificação, onde eu falo, se esse post chegar em 2.999 curtidas, eu criarei uma nova análise na próxima semana. Então, muito simples, muito básico, mas que encaixa aí na CTA. Então, assim, meu caro, minha cara que me acompanha até aqui, peço o seu engajamento de novo, se você curtiu, se você está comigo até esse momento, deixe sua curtida aí. Aqui está os oito elementos que ajudam você a criar um super carrossel mais rápido. naturalmente, isso é mais, ser um pouco mais custoso para você fazer no início, né, natural, como qualquer coisa nova, talvez você nunca tenha pensado nisso, ou vai ser mais fácil, né, vai ser mais fácil certamente ao longo do tempo, uma vez que você vai repetindo. Hoje, eu já crio, escrevo os meus carrosséis de uma maneira muito mais rápida, sem ficar considerando cada um desses elementos num checklist. Eu já tenho isso já aqui na minha careca, já está tudo gravado aqui dentro, então eu faço mais rápido. O ponto é, siga esses elementos, busque ter esses elementos no seu carrossel e certamente você vai ter resultados muito melhores. Certo? Se você gostou desse vídeo, aí está a minha CTA final, deixe o seu comentário, comente, Willzão, gostei, assisti até o final, quero mais vídeos como esse. Inclusive, você pode comentar, usar a área de comentários para sugerir temas dos próximos vídeos. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!